Música Estamos de volta com o TV Planeta Sertanejo É muito bom saber que você está aqui junto com a gente Nessa manhã gostosa Ou em qualquer momento que você possa estar assistindo a gente Visite o site da Agromix Que agora também é Agro Brasil TV E veja os horários que o nosso programa passa E você pode assistir em tempo real Através do site Vários horários durante a semana E em mais de 50 cidades em canais por assinatura Vamos curtir agora Joel e Júnior? Roda pra gente! Música Agora eu tô de R1 É só no Vrum Tô causando na porta da balada Já tô chamando a atenção Acelerando o coração Da mulherada Antes ninguém me quis Quando eu rodava de piso Agora o negócio mudou Fiquei bacana Tô cheio da grana A sorte sorriu pra mim E hoje eu sou Chonado, arretado, enjoado Minhas mini empina o bumbum Em cima da minha R1 É só no Vrum No Vrum Tô causando na porta da balada Já tô chamando a atenção Acelerando o coração Da mulherada Agora eu tô de R1 É só no Vrum Tô causando na porta da balada Já tô chamando a atenção Acelerando o coração Da mulherada É só no Vrum No Vrum No Vrum No Vrum Ah, choro! Ah, choro! Eu sou fã de vocês! Aquele ali é meu marido, ó O que que tá acontecendo aqui? Relaxa, irmão Aqui É só no Vrum No Vrum No Vrum No Vrum No Vrum No Vrum Eu tô causando o D-R1 Vai! Antes ninguém me quis, quando eu rodava de bis Agora o negócio mudou, fiquei bacana, tô cheio da grana A sorte sorriu pra mim, que hoje eu sou Chonado, arretado, enjoado E as minas empinam o bumbum Em cima da minha R1 É só no vrum, vrum, tô causando na porta da balada Já tô chamando a atenção, acelerando o coração da mulherada Agora eu tô de R1, é só no vrum, tô causando na porta da balada Já tô chamando a atenção, acelerando o coração da mulherada É só no vrum, 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 vrum Eu tô causando de R1 Eu tô causando de R1 Eu tô causando de R1 Vrum, 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 vrum Eu tô causando de R1 Olha, você que nos acompanha pelo BRZ Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã Tem programa Gilmar Brasil Com muita música, alegria e alto astral Alô Gilmar, um abraço especial pra você E é claro, você acompanha a gente a qualquer momento Invadindo a sua programação Entre no nosso site e confira os horários Que o nosso programa passa aí na sua região Valeu Adilson, até a próxima Vamos embora, a gente volta semana que vem Ou a qualquer momento Clipe da semana Com Maurício e Matel, minha gente Clipe da semana Vamos, vamos a dar festinho Achei na frente da Argentina Com certeza, vai ser muito bom Se divertir, vai Ei Maurício, ei Matel Hoje tem festinha aí, hein? Mas aonde que vai ser? No AP da Argentina louca Vamos, vamos que estamos atrasados Estamos chegando Pra dentro agora Traz a galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no AP da Argentina Esta rubia me deixa louco Por Deus Maurício e Matel No AP da Argentina Pra tener cerveza E caipirinha Tem Red Label A noite inteirinha É triste e triste a toda hora Ver se não demora Quem tá na festa Não quer ir embora Olá, olá Meninos do Brasil Quem vai querer Travecito na boca As outras meninas Tão vindo com Maradona Festa do AP Da Argentina louca Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no AP da Argentina Ô, Marteiro Essa festa tá boa demais, rapaz Festa no AP da Argentina Pra tener cerveza E caipirinha Tem Red Label A noite inteirinha É triste e triste a toda hora Ver se não demora Quem tá na festa Quem tá na festa Não quer ir embora Olá, olá Meninos do Brasil Quem vai querer Travecito na boca As outras meninas Tão vindo com Maradona Festa do AP Da Argentina louca Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no AP da Argentina Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no AP da Argentina Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no AP da Argentina Ormãe O AP da Argentina E a festa agora é no AP da Argentina